Nós estamos na Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui as notícias são de um caso que deu muita repercussão em todo o estado. No município de Belágua, próximo ao município de Urbano Santos, onde um vereador conhecido como Diego Grangeiro foi assassinado pela própria esposa, conhecida como Cristiane Grangeiro. Ela é professora e acabou se entregando aqui no município de Santa Inês, na Delegacia Regional de Santa Inês, na noite do último sábado. O crime teria acontecido na madrugada de sexta para sábado, no município de Belágua, onde a professora deferiu vários golpes de faca contra o vereador. Ela não quis gravar entrevistas, foi apresentada aqui na Delegacia Regional de Santa Inês, porém, sem gravar entrevistas, o que ela nos falou foi que há muito tempo o casal vinha se desentendendo e ela vinha sendo agredida pelo vereador, o vereador Diego Grangeiro. E na noite da última sexta-feira, o casal acabou brigando, discutindo e ele acabou agredindo ela, segundo essa versão da professora Cristiane Grangeiro. E por isso, seria o motivo dela ter reagido e deferido vários golpes de faca contra o vereador do município de Belágua. Ainda na madrugada de sexta para sábado, a professora fugiu aqui para o município de Santa Inês, onde ela tem parentes, e acabou se entregando na noite do sábado aqui na Delegacia Regional de Santa Inês. Eu conversei com o delegado Ederson Martins, que deu maiores detalhes sobre esse caso. Na realidade, ela cometeu o homicídio contra o marido dela, o ex-vereador da cidade de Belágua, e veio se apresentar aqui na cidade de Santa Inês, tendo em vista que ela possui alguns familiares aqui. Só que no momento da apresentação, já possuía, em desfavor da mesma, um mandado de prisão temporária. Ela se apresentou, foi cumprida esse mandado de prisão temporária. Após a oitiva dela, vai ser transferida para a unidade prisional de Pedrinhas. Obrigado. 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 Obrigado.